Ano de 2007 Morte do ex-governador Ivo Silveira foi notícia na TVA Depois de seis dias de internação, o ex-governador Ivo Silveira foi vencido pelo câncer. Ele morreu a uma e meia da madrugada em consequência da falência múltipla dos órgãos. O corpo foi velado no plenário Osni Regis. Desde as primeiras horas da manhã, autoridades, parentes e amigos vieram se despedir do colega e homem público que ajudou a escrever a história política de Santa Catarina. Acho que perdemos o homem e fica a referência. É um legado importante para o Estado de Santa Catarina e para os homens públicos que devem seguir os bons exemplos deixados por Ivo Silveira. Você foi um homem de muita dignidade, muito dedicado, muita humildade. Com isso se impôs definitivamente no conceito geral da população catarinense. O velório do ex-governador foi marcado pela comoção. Ivo Silveira deixou esposa e quatro filhos. O corpo foi velado na Assembleia até as duas e meia da tarde. Antes de seguir para o local do sepultamento, o arcebispo de Florianópolis, Dom Murilo Krieger, rezou pelo ex-governador. Nem a morte será capaz de nos separar dele. Ao contrário, o pai que nos deu o seu filho, nele nos dá também a vida eterna.